E ae galera, estamos começando aqui mais um vídeo da nossa série The Mods Showcase galera Pra quem não sabe, o Mods Showcase, pra você que tem o seu inglês típico de escola pública igual o meu Mods Showcase significa Monstruário de Mods galera, nessa série eu vou estar trazendo modos mais variados Lembrando que esse já é o nosso segundo episódio, volta aí na nossa playlist aí e vê o nosso primeiro episódio E no vídeo de hoje galera, eu estou trazendo um mod muito épico galera, que é o mod No... No... P... Gloops Sim, 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 eu ia falando No Glocks, eu confundi aqui o nome do mod galera Mas vai desculpando aí, que o que eu errei, o mod vai recompensar aí galera Porque tem um mod incrível galera, que dá uma falada de tijero, ele meio que quebra a sistemática do formato do bloco do Minecraft Que adiciona não essas cumbas, mas meio que essas descidas, essas esquinas, que deixa bem realista mesmo galera E que mais deixa realista também esse mod que é o No... Puts, que eu confundi com No Blocks, que é um outro mod É... Essas cavernas, cara, a caverna fica muito realista, fica muito, muito, muito realista galera Lembrando que eu não estou usando shader, porque a galera falou lá que a shader deixava meu vídeo ligado galera E eu estou... Vou falar aqui com vocês Que na verdade, o que está deixando meu vídeo ligado com meu shader É... A própria shader Porque ela tem aquele escrito... Cinematográfico e o gravador Fletch Ele fica bastante FPS no jogo, então por isso que dá aquela lentidão E aí, o que eu falei, vai ficar bem mais... Andando dentro do lado de tudo Eu vou falar aqui, o que é... Eu acho que é aqui, o que é... Eu acho que é aqui, eu vou fazer aqui Não tem, não sei do que é É um pouco amadorado, cara Cara, é um mapa Cara, essas cavernas fica muito realista, cara Fica muito, muito... O que é muito... Mas muito realista, cara Eu acho muito bem que a gente tem alguém que desistir Eu vou tentar resolver depois de explorar o meu clavidade, mas cara, é incrível, eu estou encampulado com esse mod até agora, eu fiquei mais de uma semana até aqui ter gravado com esse mod, e eu fiquei esquecendo. Então tá galera, o vídeo é bem curto, que eu não quero dar muito spoiler, lembrando que ele só modifica os blocos de overload galera, que é pedra, terra, areia, e esses blocos de cima. E outros blocos ele ainda não modifica ainda, o cara disse que futura vez as autorizações irá mudar, lembrando que o link para download vai estar aí no post que eu fiz já, para o nosso blog, e para quem não conhece nosso blog lá, netcraftplay.blogspot.com galera, dá uma passada lá no nosso blog, entre mapas, texturas e modos e tudo mais. Pois é galera, nosso vídeo vai ficando por aqui galera, e se for a primeira vez que você estiver vendo o vídeo aí no meu canal, se inscreve, deixa aí seu like favorito, sei lá mais o que você puder fazer galera, e baixa aí o mod, deixa aí alguns prints aí de vocês aí com o mod, e falou, valeu, e até a próxima.